Sábado, 1º de outubro, Colossenses 1, 25 a 27 E Deus tem feito de mim um servo da igreja, e foi Ele quem me deu esta tarefa para o bem de vocês, sim, a tarefa de anunciar de modo completo a sua mensagem, essa mensagem é o segredo que Ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados e agora revelou ao seu povo, o plano de Deus é esse, fazer que o seu povo conheça o seu segredo, esse segredo rico e glorioso que Ele tem para todos os povos, e o segredo é este, Cristo está em vocês, o que quer dizer que vocês se tornarão parte na glória de Deus. Como refletir a Cristo? Teresa de Lisux era uma criança alegre e despreocupada, até sua mãe morrer quando ela tinha apenas 4 anos, daí em diante tornou-se tímida e agitava-se facilmente. Muitos anos depois, na véspera de Natal, tudo mudou, após celebrar o nascimento de Jesus com a sua igreja, Deus a libertou do medo, concedendo-lhe a alegria. Ela atribuiu a mudança ao poder de Deus, que deixou o céu tornando-se homem, Jesus, e pelo fato de Ele habilitar nela. O que significa o fato de Cristo habitar em nós? É um mistério, disse Paulo à igreja de Colossos. É algo que Deus manteve em segredo por séculos e gerações, mas que revelou ao povo de Deus. Para eles, Deus revelou as riquezas gloriosas deste segredo. Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Por Cristo habitar nos Colossenses, eles experimentaram a alegria de uma vida nova. Já não eram escravizados ao antigo, eu do pecado. Se pedimos a Jesus para ser o nosso Salvador, também vivemos esse mistério de sua morada em nós, por meio do seu Espírito. Ele nos liberta do medo, como fez a menina Teresa, e faz crescer em nós os frutos do seu Espírito, como a alegria, a paz e o domínio próprio. Sejamos gratos pelo maravilhoso mistério de Cristo habitando em nós. Amém. De que maneira você vê Jesus refletido em sua vida e na vida dos seus queridos que também o seguem? Jesus, obrigado por te humilhares e te tornares homem e por habitares em mim. Ajuda-me a entender mais o teu agir em minha vida. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Ajuda-me a entender mais o teu agir em minha vida.